E aí, rapaziada? Mano, eu tava jogando o meu treinamento de cada dia, tá ligado? Na moral, eu já tava ficando bolhadão. Não, tem alguma coisa errada aí, rapaziada. L.S. dando só peitiola, às vezes se pode. Vou ter que apelar, rapaziada. Deu um salve no Freitas aqui e não é que ele me passou a sense dele. Como é que é? Pois, já bora dar aquela aquecida pra ver se a sense é boa mesmo. Rapaziada, se liga nisso. Não, isso aqui tá parecendo... É de nada? Não, desse jeito eu vou tomar um banho justamente, que isso. Vou testar a sense agora, rapaziada. Se ela realmente for muito boa, eu vou soltar ela no final do vídeo pra vocês. É, rapaziada, a sense realmente é muito boa. E como prometido, eu vou soltar ela pra vocês. Sense na tela em 3, 2, 1. Você vai ganhar aí, mano? Por favor.